Quedas, queimaduras, afogamentos, acidentes domésticos com crianças que podem ser evitados. E por meio de vídeos e cartilhas, o Ministério da Saúde faz um alerta. Aos seis meses de idade, a pequena Isadora caiu da cama. Foram segundos de distração e a menina, que tem hoje três anos, ficou marcada com a cicatriz na sobrancelha. Eu virei para trocar de roupa e deixei ela na cama. Ela começou a pular e caiu e bateu a cabeça no chão e abriu o supercílio. Helena, de três anos, também passou por um acidente doméstico. Há um ano, ela sofreu uma queimadura enquanto ajudava a mãe a preparar a refeição. Eu sempre estimulo ela a me ajudar. Ela, mamãe, o sal deixa eu colocar. Aí eu deixei, ela pegou o sal na vasilha e jogou na carne. E aí quando ela tirou a mãozinha, ela encostou na panela. Quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicações acidentais dentro de casa são as principais causas de morte infantil no Brasil na faixa etária entre 0 e 14 anos. Dados do DataSus do Ministério da Saúde apontam que o país registrou mais de 1.600 óbitos de crianças por acidentes domésticos nos anos 2020 e 2021. O ambiente contribui. Então é importante que a criança possa exercer a criatividade dela, que ela possa explorar, conhecer o mundo, mas com segurança. Grande parte dos acidentes domésticos poderiam ser evitados com medidas simples. E para alertar pais e responsáveis sobre como prevenir e agir em casos de acidentes, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente está lançando uma cartilha. 90% desses acidentes domésticos podem ser evitados com medidas simples e eficazes de mudança de comportamento e de adequação. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também publicou nas redes sociais um vídeo que traz uma série de recomendações sobre o assunto. Se a gente trabalha um pouquinho na conscientização que eles podem ser evitados, a gente consegue mudar essa realidade.